Música 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 Se é bom, orar o dia a noite E não sentir, mas eu vou me apagiar E não estar, ou a paz eu nunca entendi Para o céu, para o céu, para brilhar Todo amor, poder, poder de amor E não estar, ou a paz eu nunca entendi E não estar, ou a paz eu nunca entendi